Média aqui de volta com pacote e vamos abrir com o selo da Black Friday então tipo né tudo na promoção aqui hoje eu tô sem estilete então na base da mão e eu tô vendo que vão me cortar muito não entendo essas pessoas que conseguem abrir isso aqui na mão ai consegui nossa nós também na verdade eu tô com preguiça de ir lá buscar essa é a verdade muita preguiça cara como é que vocês não se cortam nossa senhora ai tem umas linhas no meio Fruits Basket volume 8 só comprei porque tava na promoção a minha intenção não é terminar tá mas tô vendo que nesse ritmo eu vou acabar colecionando todos os doze volumes mais um pouco nossa parece que tá mais fino que o normal eu não gostei não gostei as folhas são bonitas mas assim ó tá super ultra mega fino e eu odeio esse papel deixa eu mostrar essa capa original original não vocês entenderam é tem as folhas coloridas vocês estão vendo que tem o outro lado aqui e as ilustrações são ótimas mas não sei se vai dar pra ver tinha uma uma aqui que eu olhei meu deus do céu ó aqui ó dá pra ver os balões aqui aí ó adoro essas ilustrações bonitinhas o traço dela maravilhoso né vai que monogatari tudo bom esta capa mais confusa impossível o great assim ó tava inspirado e tava inspirado mesmo ó aqui ó ó o esboço tá a principal e olha-lo com brasil para o esboço é base aqui ótimo o grito é cara você pode falar o que você quiser mas o traço é maravilhoso e último Terra da Gemas Gemas, né? Eu sempre falo Germas Mas é Gemas mesmo Acho que eu tô Tô muito viciada em One Piece É Eu não conhecia Então Eu só achei linda demais Essa capa Não sei se vai dar pra ver Mas ela tem uns cristalzinhos Ai meu Deus, ó Ah, não vai dar pra ver muito bem, não Ai, ela tem todos uns Não vai dar pra ver Deixa eu ver se eu ligar a luz Vou tentar ligar a luz aqui Caralho É, com a luz aparece, ó Cara, lindo demais Isso É super simples, mas é muito bonito E tem aqui também, ó As páginas Eu adoro esse mangá enorme Assim Esse tamanho Adoro esse formato Amo, amo demais Traço é bem simples Pelo que eu vi Agora tem que ver a história E se eu vou continuar comprando Mas enfim Esses então Foram Tudo bom Foram as aquisições Comentem aí o que vocês acharam E Não se esqueçam de se inscrever E por isso é só Fui E Tchau.